Oi! Oi, manos e manas! Tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom, gente, como vocês já viram aí no título, o que vamos fazer, meninas? Vamos aprontar com esse bebê aqui, ó, que está lindo, maravilhoso, assim. Olha, gente, olha esse brilho desse cabelo. E por que está lindo desse jeito, menina? Porque o quê? A Blu Gami entrou na minha vida. Você sempre me pergunta, Bru, o que você está fazendo com o seu cabelo crescer? Bru, o que você está fazendo? Então, menina, estou tomando um suplemento alimentar, que é essa balinha de goma em formato de ursinho, uma coisinha mais fofa desse mundo. Olha aqui, gente, coisa mais fofa. Enfim, estou tomando ela há mais de dois meses, sim. E assim, estou amando o resultado incrível, vocês conseguem perceber o quanto meu cabelo está crescendo. E a única coisa que eu estou fazendo para o crescimento, para auxiliar no crescimento do meu cabelo, é isso, gente. Só estou tomando isso no momento. Falei lá do Projeto Rapunzel, sim. Porém, comecei a tomar as Blu Gami e aí eu queria ver o resultado que ela ia dar no meu cabelo, se ia auxiliar mesmo, se ia ajudar no crescimento. E, gente, nesse potinho aqui tem 60 dias de tratamento, tá? Olha que bacana. Está em um tratamento de dentro para fora, onde auxilia no crescimento, no crescimento saudável do cabelo, fortalecimento, brilho. Ajuda em tudo isso. Ela é repleta de vitamina, tá, gente? Tem muitas vitaminas. Aqui atrás mesmo vem uma tabelinha com todas as vitaminas que tem. Tem vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B6, biotina, vitamina B9, vitamina B12, zinco, silencio, só. Minha filha, né? É muita coisa, entendeu? É muita vitamina. E tem dois sabores, tá? Aqui é o morango e laranja. Gente, já sabe, de morango é maravilhoso. E o menor de tudo, os meus seguidores têm 35% de desconto. Sim, gente, 35% de desconto. Aí, ó, pra mim veio essa bolsinha. Olha que linda, pra guardar os meus botões. Gente, olha que necessário linda. Olha isso, gente. Que cor já mais fina, meninas. Olha. Ai, que cheiro gostoso. Eu gosto desse cheiro. Olha que linda, gente. Se vocês tiverem interesse de usar essa vitamina que eu uso, que auxilia no crescimento capilar, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Porque você já vai direto no site. Chegando lá, você escolhe o seu sabor, quantas você quer. E aí, usa o meu cupom de desconto pra você ganhar o desconto. Tá bom? Agora vamos parar de enrolação e bora lá pro vídeo. Dá até dó de mexer nele, porque olha isso aqui, gente. Que perfeição, meninas. Olha isso aqui, tá muito lindo. Enfim, eu comprei esse jumbo, tá? Você sempre me pergunta, Bru, qual que você usou? Porque eu já usei uma vez, né? E eu uso o jumbo. O meu é na cor, cor 27. E aí, eu comprei uma dessa daqui. Na outra vez que eu comprei, foram duas. Só que foram pequenas. Essa daqui é 390 gramas. Vou deixar tudo certo na descrição do vídeo, se você for procurar esse jumbo aqui, tá bom? E aí, gente, eu comprei esse aqui também, olha que legal. Pra colocar, assim, nunca usei. E a menina que vai vir, ela é a irmã da minha amiga, a Gabi. E ela que vai colocar pra mim. E aí, eu já vou deixar também o contato dela aqui. Se você mora aqui próximo da minha casa, tá? Ela faz, ela vai até a sua casa, ou você vai até a casa dela. Que ela faz, num preço super bonzinho. É só você falar, assim, ó, vim pela brusca. E ela vai fazer um descontinho aí bom pra você. Então, vou deixar aqui na descrição, se você tiver interesse sobre o trabalho dela. Então, é isso. Até já, já. Gente, a gente já tá aqui começando aqui a Gabi. Ela que vai colocar... Ela tá com vergonha, gente. Aí, o que a gente tá fazendo? A gente tá separando aqui, ó, esses negocinhos, tá vendo? A gente tá espalhando aqui. Cabelo. É, a gente tá me espalhando aqui pelo guarda-roupa. Que esse é o primeiro passo. Então, já, já, a gente volta. Gente, a gente já separou tudo. Agora vai começar a colocar esse aqui, que eu já tô ansiosa. Gabi, ela é tímida. Ela só dá risada. Tímida. 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 E a gente vai refazer essa daqui. Porque... porque o que? Que eu ia fazer errado. Gente, vai dar uma hora da manhã, é? Ó, meia-noite, 37. Eu já sou lerda. Tô com sono e com fome, filha. Vai ficar assim. Mas tem um botão. Que desliga e eu viro outra pessoa. Gente, é a primeira vez que ela tá fazendo essa daqui, tá? Olha isso, a primeira vez. Olha isso aqui. Porque ela costuma fazer sem o jumbo, né? Ela só faz, tipo, com o cabelo mesmo. Vou deixar uma foto aí. Essa daqui é a minha primeira, que ela tá fazendo assim com o jumbo. Olha, gente, vocês têm que ter uma paciência de jovem. Tcham! Terminei, fiz uma make aqui, meninas. Assim, bem básica. Eu coloquei uns sininhos. E o meu cabelo ficou assim. E aí, vocês gostaram? Gente, super gostei. Eu me transformo, assim. Eu viro a gringa, entendeu? A gringa brasileira. Tchai, eu amei. Ela não gostou muito, tá? Ela não, não gostei, não gostei. É porque ela é detalhista, como ela é transista. Só que ela não faz com o jumbo. Ela faz com o próprio cabelo. Mas assim, eu gostei. Adorei. Aí eu coloquei esse negocinho aqui, ó. Esse daqui. E coloquei aqui nessa ponta. E nessa ponta aqui, ó. Agora eu vou tirar algumas dúvidas. É, vamos lá falar sobre a dor. Dói um pouco, porque puxa, né? Tem gente que tem um couro cabeludo mais sensível. Eu acho que o meu caso é esse. Mas também não é uma dor insuportável que você fala Eu não aguento, mas desisto. Não, gente. Também não é essa dor. Não exagera. Só dói porque fica repuxando ali na hora, né? Outra pergunta. Pra dormir, como que é? É um saco. Sim, gente. Vocês viram lá que eu fiz, ia dar 1h da manhã, né? Hoje já é outro dia, tá? Eu... Porque eu não tava aguentando. Tava morrendo de sono. Vocês viram como que eu tava, né? Não é possível eu gravar vídeo naquelas condições de ontem. Que eu tava assim. Já não sabia nem o que falava. E, gente, eu sou uma pessoa muito elétrica, sabe? Mas quando eu estou com sono, minha filha, eu viro outra pessoa. Eu não consigo me comunicar, entendeu? Eu falo tudo errado. Eu não penso. Eu esqueço tudo. Então, pra dormir foi ruim, sim. Gente, foi muito ruim. Toda hora eu acordando. Não tinha posição, assim, certa, sabe? Não tinha uma posição confortável. É... Eu dormia. Eu encontrava uma posição boa. Só que eu acordava e tava puxando alguma coisa. Tava... Gente, é horrível pra dormir. Sério mesmo. Eu tava quase surtando e tirando isso aqui tudo pra dormir. E no primeiro dia é mais difícil, sim. É... Então, pra mim, foi tranquilo, assim. Não foi uma coisa absurda, mas também não foi muito bom. É... Hoje, se tá doendo, sim, gente. Está. Tá puxando aqui, ó. Deu uma folgadinha aqui. Mas ainda tá... Eu tô sentindo que tá puxando ainda. Aí, às vezes, eu faço assim, ó, pra frente. Tá vendo? Ó... Ai, gente, que alívio quando eu faço isso. Mas também não é uma dor insuportável. Tá? Uma dor que eu não aguente. Tá puxando, mas, assim, tá tranquilo. Aí eu vi umas diquinhas também. Que, inclusive, já vou passar pra vocês. Se você usar trança muito apertada, seja essa ou seja outra. É... Se estiver doendo muito. No meu caso, não tá doendo, né? Se estiver doendo muito, pega um borrifador e borrifa assim, ó. Que... Passa assim. É instantâneo, gente. Não é uma coisa que vai passar. Pronto, acabou. Ó, se o senhor tiver muito apertado, você pega e faz isso aqui, assim, ó. Então, sabe? Vai dando uma puxadinha, assim, que vai dando uma soltadinha. Ao decorrer dos dias, gente, vai ficando mais tranquilo. Porque o cabelo vai soltando mais. Ai, gente, não acredito que eu não fiz meu baby hair. Ai, que merda. Eu me arrumei tanto. Calma aí, eu vou ter que fazer baby hair. O gel que eu uso pra fazer baby hair é esse daqui, tá? Ele, assim, não segura, assim, o dia todo, gente. Pra você fazer um baby hair pra ficar o dia todo. Ou você usa pomada, ou você usa gel. Gel de homem, sabe? Gel cola. Aí ajuda bastante. Eu já ensinei como fazer meu baby hair. Tem lá no Instagram. Pronto. Não ficou do jeito que eu gosto, mas tá bonzinho. Deu pra salvar. Ah, outra coisa que vocês me perguntam bastante é que eu fiz isso aqui quando eu estava na transição capilar, né? Aí o povo perguntou, Bru, isso ajuda na transição? Isso danifica o cabelo? Ah, sim, gente. É, eu já vi muitos vídeos. Antes de eu colocar tranças... Ai, tô mandando. Espera. Antes de eu colocar as tranças, eu assisti bastante vídeo, né? Pra saber falar também. Pra pegar dicas e experiências de outras pessoas. E ouvi muitas pessoas falando que danifica e outras falando que não. Então eu vou dar a minha opinião. Eu nunca fiquei muito tempo com as tranças. Então, assim, não é uma coisa que eu acho que danifique. Porém, na hora que você tá fazendo, acaba esticando o cabelo. Acaba segurando, mas você tem que puxar. Mas se você ficar muito tempo, vai danificar por quê? Não danificar, gente. Eu tô até medo de falar essas coisas porque o povo da internet, meu... Você fala uma coisa, pronto. Eu já transformo numa coisa enorme. Mas... Quando você fica muito tempo, olha a minha lógica, tá? Pelo amor de Deus. Antes de começar e comentar... Porque eu acho que danifica um pouco os fios. Porque... Pra quem fica bastante tempo, né? Porque você fica muito tempo com a trance. Então você, assim, costuma hidratar seu cabelo três vezes na semana. Que é o meu caso. Eu hidrato meu cabelo três vezes na semana. Hidratação, nutrição e, às vezes, reconstrução. Se eu passar quinze dias com essas tranças, eu vou ficar quinze dias sem hidratar o cabelo. Entendeu a minha lógica? Então, sim, eu acho que danifica por conta que você não tá hidratando o seu cabelo como deveria ser. Eu sei que vai vir pessoas falando assim, ah, mas você pode passar hidratação. Não é a mesma coisa, né? Eu nem sei se pode passar hidratação. Mas não é a mesma coisa de você com o seu cabelo natural hidratando fio a fio e luvando. Então, eu acho que não é a mesma coisa. Só que depois, gente, tem como você recupera o seu cabelo hidratando muito. Você fazendo um cronograma, você já recupera o seu cabelo todo. Então, assim, não é uma coisa que você fala assim, ah, eu não vou fazer porque meu cabelo vai estragar. Não, gente, sabe? Uma vez ou outra não tem problema você fazer. O ruim é você ficar fazendo trança atrás de trança. Você tira uma trança, vem com outra, vem com outra. Isso, sim, danifica. E não vem falar que não danifica, não. Porque danifica, sim. Você fazendo uma trança atrás da outra sem cuidar do cabelo, sem hidratar, vai danificar, sim. Então, seu cabelo vai ficar aí uns três meses sem hidratação. Quem já seguiu umas coisas dessas, né? Outra pergunta também é, Bru, ajuda na transição capilar? Gente, assim, eu não acho que ajuda na transição. O que ajuda é o quê? Na sua autoestima. Você vai se sentir mais bonita, vai ser um penteado, não vai ter as pontas lisas ali pra... né? Agora, em crescimento, o povo fala assim, ah, porque estica e ajuda no crescimento. Gente, não tem como você acelerar o crescimento do seu cabelo puxando ele. Eu acho que não, entendeu? E até porque se ficar puxando muito, você ficar fazendo uma trança atrás da outra, acaba danificando folículo capilar. E isso não ajuda, vai acabar danificando, machucando, e aí vai sair um cabelo já todo acabadinho. É igual aquele Scab Hair, né? O Scab Hair vem disso também, tá? Do couro cabeludo machucado, danificado, sem cuidado. Acaba aparecendo também o Scab Hair. O Scab Hair não vem só de química, de chapinha, de progressiva, tá? Mas também não vai ser uma coisa que eu vou deixar de fazer só por conta disso, né gente? Porque se a gente for deixar de fazer muitas coisas na nossa vida porque acontece alguma coisa, tem a sua reação, a gente não vai fazer nada, entendeu? Mas é isso, eu acho que eu tirei todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo, tá? Ou então vão lá pro meu Instagram, que eu vou fazer uma caixinha de pergunta pra tirar dúvidas sobre as tranças, sobre as tranças que eu estou usando. Se não tiver aqui no YouTube, a resposta eu respondo lá no meu Instagram. Então corram lá pro meu Instagram. O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição, tá bom? E também vai estar fixado no primeiro comentário. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa transformação. Comenta aí embaixo se vocês têm vontade de colocar, se vocês já colocaram, qual foi a sua experiência, se seu cabelo caiu muito, se não caiu. Tem relação também a esse negócio de queda, né? Mas é super normal a queda porque nosso cabelo costuma cair. E estando com a trança, ele não cai. E quando você tira a trança, né, que você tira o jumbo, seu cabelo cai, todo aquele cabelo que era pra cair no seu dia a dia vai cair de uma vez só. Então é normal, tá? Depende, minha filha. Calma, vai com calma também, que não é pra cair um tufo de cabelo, não. Porque se aí cai um tufo é porque tem uma coisa errada aí no seu couro cabeludo e no seu organismo. Por isso pra mim também vai ser super importante continuar usando as minhas blowgum durante esse tempo que eu vou estar com a trança, né? Porque como eu não vou estar fazendo a hidratação, cuidando, enfim, só vai ser o tratamento de dentro pra fora, não posso parar mesmo, gente. Isso aqui, assim, é coisa... virou uma parte da minha vida, sabe? Todo dia eu tomo a minha. Não esqueço de jeito nenhum, até porque elas são muito gostosas, então não tem nem como esquecer. Se você tiver interesse de adquirir, tá, a blowgum é só... Eu ia falar, é só arrastar pra cima, tô achando que tô no Instagram. Aqui na descrição tá o site da Blowgum com meu cupom de desconto que é BRUBS, tá? Se você quiser ganhar um descontinho, aproveita e usa o meu cupom, tá bom? Então é isso, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fui, seus lindos!